fala galera beleza então aqui é um vídeo rápido para mostrar sobre a questão que me falaram muito das fontes porque eu coloquei em cima e falaram que ela estava puxando o ar quente e das placas recebendo e com isso prejudicando as fontes aqui elas estão funcionando abaixo de 35 graus está muito fria elas bem livres funcionando aqui onde eu coloquei as madeiras elas não obstruem nada as ventoinhas da fonte é livre total e o principal que não vai ter problema das fontes puxarem o ar quente das placas de vidro é porque tem dois corredores de ventoinhas que jogam o ar quente das das placas para as laterais ou seja cada aqui cada fila de ventoinha dessa tem 50 minutos até o final com isso ela não deixou o ar quente e as placas chegarem nas fontes quando ela faz o quando as ventoinhas da fonte puxam tá vendo ó tá bem livre e espaçado com isso não ocasionou nenhum problema o principal motivo de ter colocado as fontes na parte de cima é porque como essa parte de baixo é de madeira de mdf mas que estava muito tanto colocando essa parte para baixo quando ou colocando a fonte em pé está tendo esses problemas agora pessoal tá bem boa aqui foi o melhor local que eu achei para colocar as fontes e não tenho mais problemas sobre aquecimento e tanto colocando os colores para baixo como minha região tem muita poeira é mantém elas limpas mais tempo por causa que se eu colocasse próximo a puxando o ar para ventilar as fontes que é muita poeira rapidamente ficar muito sujo mesmo utilizando o soprador de ar que eu uso para a utilização para limpeza das fontes é isso aí pessoal valeu